No Estrela da Casa desta terça-feira vai ser noite de eliminação e quem que vai ser o próximo ou a próxima eliminada dessa batalha? Pois é gente, as enquetes já estão bombando nas redes sociais e aqui nessa enquete do site Votalhada, é um site que faz a soma de todos os sites, Twitter, Youtube, faz uma média ponderada de todas as enquetes possíveis para a gente ter uma noção mais ou menos de quem que vai ser o próximo eliminado. E aqui a preferência do público para ficar com 48,66% dos votos é o Luca. Em segundo lugar está a Unaex com 33,62% dos votos e para ser o segundo eliminado da edição, Rodrigo com apenas 17,72% dos votos. Vale ressaltar que as enquetes às vezes não querem dizer nada, mas aqui somou mais de 150 mil votos únicos que para o programa que começou agora é bastante votos, mas vale ressaltar também que a última enquete da primeira semana que teve batalha erraram né, quem iria sair ia ser a Lady e ela acabou ficando. Então tudo pode acontecer, por isso que temos que votar bastante sem parar para o nosso favorito ficar. Eu ainda não tenho gente um favorito, mas ao que tudo indica né, que quem está mais forte nesse programa no começo é o Luca e a Unaex. Então eu quero saber a opinião de vocês para quem vai sua torcida e quem que você acha que vai sair hoje. Deixe nos comentários a sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal e com mais informações sobre o reality show a gente retorna aqui e conta tudo para vocês, fiquem todos com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo, tchau tchau.